E jogadaça individual, bola rola lá pra trás, o chute pro gol, o desvio, goooooooool De Cristiane, a doidão é do Santo Sereias da Vila tão bem demais, Fernanda chutou, golaço GOOOOOOOL Fernanda é do Santo Três dedos na bola, tentou um passe, olha que bolaça dentro da área clara GOOOOOOOL Caracara é do Santo Que passe de três dedos, espetacular É uma jogadora que não pode deixar livre, lá vem de novo Cris GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cristiane é do Santos No time correto porque a Milene falou não pode deixá-la com liberdade Tocou dentro da área, olha a Júlia, tocou pro meio, Ketlin na trave, voltou Ketlin GOOOOOOOL A artilheira também tem sorte porque não, ela faz o gol A LIME A LIME